Oi, malta, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje temos um vlog um bocadinho diferente, vocês vão passar o dia comigo, mas todo este vlog vai ser filmado com o novo iPhone, o 11 Pro Max, que eu disse que vocês tinham comprado, e perguntei se vocês queriam um vídeo assim com as novas funcionalidades, aquilo que eu estava mais a gostar, se valia, se não valia a pena, por isso hoje eu vou fazer uma espécie de comparação deste novo com o meu antigo, que era o iPhone 8 Plus, portanto é isso, vou filmar todo o vlog com o iPhone, vou-vos mostrar a diferença de fotografias e espero muito que vocês gostem, nós vamos agora almoçar ao sushi e depois vamos dar um passeio para testarmos então a câmera. Uma das principais diferenças da câmera, para além obviamente da qualidade, que eu já vos vou mostrar a diferença, são as três perspectivas que vocês têm da câmera. Neste momento vocês estão a ver a câmera normal, portanto quando vocês abrem a câmera é assim que aparece, mas vocês podem ver mais aproximado também como se fosse um zoom. Amorzinho, já estou? Aqui vocês têm uma imagem muito mais aproximada, com uma perspectiva diferente, mas ainda com bastante qualidade. E se vocês quiserem mostrar muito mais, podem também usar a outra câmera, são três câmeras no mesmo telefone. E agora, amor, posso ir para a outra câmera? Já está? Aqui vocês conseguem ver tudo o que está à minha volta, então vocês apenas com um telefone conseguem ter três perspectivas diferentes, estão a perceber? Podem usar as três câmeras. E não é um efeito, não é uma aplicação, é mesmo uma lente diferente. E isso é que faz toda a diferença no telefone. Essas três câmeras funcionam também para fotografia, e é isso que eu vou fazer agora. Vou pedir aqui ao meu amor por me tirar três fotografias, com as três câmeras diferentes, para vocês verem qual é que é o resultado. Só estas três personalidades, para mim, já valem totalmente a pena o telefone novo, mas o que eu vou fazer agora é utilizar o meu iPhone antigo, portanto o 8 Plus, ou passar para a mesma câmera, em modo selfie, para vocês verem a diferença. Cá está, como vocês podem ver, a diferença é gigante, mesmo a nível das cores. O novo iPhone, as cores são muito mais realistas, muito mais fortes. Aqui quase que parece mais verde, não sei se vocês conseguem ver a diferença, mas para mim é enorme. Então, para quem gosta realmente de fotografia, de vídeo, e usa muito o telefone nessas funcionalidades, eu acho que a diferença é mesmo brutal. Vou-vos mostrar então a diferença na fotografia. Outra coisa que mudou em relação ao meu, que era o 8 Plus, é que vocês conseguem fazer o Portrait Mode, também em modo selfie, que no meu não dava, e depois vocês conseguem controlar, como é que se diz amor, a quantidade do blur, estão a perceber? Já vos vou mostrar. Já tirei aqui a minha fotografia, ela aparece no modo padrão, e agora vocês conseguem editar a abertura, imaginem, como se tivessem uma câmera, quanto maior a abertura, mais a imagem atrás fica desfocada, o fundo fica desfocado, e vocês conseguem fazer isto aqui no telefone. Vou-vos mostrar então a diferença. Portanto, vocês conseguem fazer muito mais blur, ou muito menos blur, dependendo da abertura que utilizam na vossa fotografia, e isto é muito bom. De volta à casa, eu queria filmar um bocadinho também dentro de casa, para vocês verem a qualidade, sem vá, sem luz, já é de noite, agora está completamente escuro, só tenho tipo a luz aqui do meu quarto, mas queria mostrar-vos também a qualidade dentro de casa. Vou-vos colocar agora num tripé para vos falar de outras funcionalidades, que eu acho super importantes e que fizeram, assim, muita diferença. Uma das coisas que mais me irritava no meu antigo telefone era a quantidade de vezes que eu tinha que carregar o telemóvel. Imaginem, eu tinha que carregar no mínimo duas vezes por dia o telefone, para conseguir utilizá-lo, assim, no meu dia-a-dia. Neste momento, eu consegui carregar o telefone à noite, e usá-lo durante dois dias completos, a trabalhar normalmente, e não ficar sem bateria. Eu antes andava sempre com powerbanks atrás, nunca tinha bateria para nada, ficava sempre sem bateria nas piores horas, e neste momento consigo ter o telefone com bateria durante dois dias completos, sem problemas. Bem, outra coisa que melhorou muito neste telefone também foi o áudio. A forma como o telefone capta o áudio está muito melhor, ou seja, para quem gosta de gravar, para quem usa muito a câmera a esse nível, a câmera de vídeo, acho que também vai sentir uma grande diferença a nível do som. O telefone é muito mais rápido do que o meu anterior, isso foi das primeiras coisas que eu reparei, é que é realmente muito mais rápido. O David, que tem o iPhone X, também pegou a dizer, meu Deus, isto é muito mais rápido. Realmente funciona muito melhor a esse nível de rapidez. O Face ID funciona muito melhor, e outra funcionalidade que também eu uso muito, e que faz muita diferença neste, é o AirDrop. O AirDrop é uma funcionalidade que os iPhones têm de passar ficheiras de um equipamento para outro, seja computador, iPad ou iPhone. E por vezes esta funcionalidade não funcionava assim tão bem, demorava muito em contar o dispositivo, e agora não, é muito mais intuitivo, ele é direcional, portanto vocês procuram o dispositivo que querem, automaticamente ele aparece, então isso ficou muito melhor, e era uma das funcionalidades que eu mais usava no meu dia-a-dia, no meu trabalho, então também gostei muito. Outra coisa que melhorou também foi a resistência à água, portanto este novo é muito mais resistente à água do que o antigo, ou seja, podem deixá-lo debaixo da água mais tempo, em uma profundidade maior, sem que o telefone destrague. Eu sempre fui muito desapegada, então eu realmente mergulhava com o meu telefone, antigamente usava ele no mar e tudo mais, não mais é considerado usar no mar, supostamente o telefone é resistente à água doce, mas eu usava a mesma e nunca aconteceu nada, neste momento este telefone é ainda mais resistente à água, então isso também é um ponto a favor. Se vale a pena trocar, para mim que tinha o 8 Plus ou 8 Plus, enfim, valeu muito a pena, porque eu já não tinha trocado ano passado, então eu senti uma grande diferença para este. Já para não falar que o telemóvel, para mim, se não é o, é um dos principais instrumentos de trabalho, então para mim compensa muito ter um equipamento que realmente tenha mais qualidade, que seja mais rápido, que responda melhor às minhas necessidades, enquanto ser o meu utensílio de trabalho. Por isso, para mim, valeu muito a pena, eu estava assim muito ansiosa para receber este telefone, porque já sentia realmente necessidade de trocar, mas já estava a ficar muito lento, já sentia que a câmera não respondia muito bem às minhas necessidades, até porque grande parte das fotografias e do meu trabalho eu tiro com o telemóvel, então dá-me jeito de ter um telefone que tenha mais qualidade. E é isso, eu espero mesmo que vocês tenham gostado deste vídeo, se tiverem mais alguma dúvida sobre o telefone, deixem aqui nos comentários que eu respondo tudo, o meu David também é assim, muito freak das tecnologias, então também sabe imensa coisa, por isso ele pode nos ajudar também, caso vocês tenham mais alguma dúvida. Espero mesmo que vocês tenham gostado, deixem um like neste vídeo, subscrevam o canal no botão vermelho aqui em baixo, ativem as notificações, digam-me o que vocês acharam deste formato de review do telefone, assim a mostrar-vos as funcionalidades do meu dia-a-dia, num vlog não tanto sentado a falar, como eu já vi muitos. Espero mesmo que vocês tenham gostado, um grande beijinho e nós vemos no próximo vídeo.